Oi pessoal, hoje é segunda-feira e no final de semana eu mudei algumas coisas aqui de armário e olha quanta coisa que eu tenho para desapegar. Isso aqui eu vou doar, já tá separadinho, isso aqui eu também vou doar, são livros, eu tirei foto e coloquei no grupo do meu condomínio para ver se alguém se interessa e essa bolsona aqui são de coisas que eu tenho para vender. Sim, eu vendo coisas que estejam em bom estado, vou mostrar para vocês esse vestido. Eu acho ele lindo, ele tá novinho, mas ele tem, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas ele tem uma transparência, vocês estão vendo, ó, o forro tá aqui e aqui ele continua, ele tem transparência abaixo do joelho, não fica legal em mim. Eu não queria comprar esse vestido, sabe aquela coisa que você experimenta e você não gosta? Meu marido que insistiu e acabei levando, já tem um tempinho já, acho que esse vestido, não sei quanto tempo tem, acho que tem uns 5 anos, mas se eu usei 3 vezes foi muito, ó, tá vendo? Então, eu botei para tentar vender e eu botei baratinho, gente, tá? Eu consigo vender muita coisa quando eu conto para as minhas amigas, ah, vendi isso, vendi aquilo, é porque eu boto muito baratinho. Esse vestido aqui, eu botei 15 reais, tá? Agora, deixa eu mostrar outra coisa. Ai, caraca, minha. Esse macacão aqui, ele é lindo, mas... Eu não gosto. Eu já usei algumas vezes, acho que eu usei também umas 3 vezes. Ele deve ter uns 4 anos, é um macacão longo. Eu botei para vender também. Esse aqui eu botei um pouquinho mais caro, esse aqui eu comprei por mais de 100 reais. Eu estou botando para vender, para desapegar mesmo, botei por 30. E é de uma loja carinha aqui, sabe? Deixa eu ver se eu acho, é Zinzane. Ó, uma loja carinha. Esse moletom aqui, a minha mãe deu para a Gi, né? Minha mãe e meu pai deram para a Gi ano passado de aniversário. Ele é bem grossão. Só que ela não gosta mais de Now United. Então, eu botei para vender também. E aí, o que acontece? Eu dou, tipo, um prazo de um mês para vender essas coisas. Se eu não vender, aí eu dou para alguém, entendeu? Vamos começar o dia agora. Hoje não é dia de lavar o banheiro. Mas eu passei o IP cremoso com a vassoura aqui. Dei uma esfregada no chão e nas paredes também. Aí deixei um pouquinho de molho e vou enxaguar. A pia está com aquelas sujeirinhas, né? Normais do dia a dia. Também vou passar o IP cremoso, mas só aqui mesmo dentro da pia. E do lado de fora, vocês já sabem, vou passar só o meu paninho com álcool, com lisoforme. E o chão eu deixo só para o final do dia. Não vou mexer nisso agora. Então, é só tirar as poeiras mesmo, né? Vocês já viram fazer isso, então não vou mostrar. Aqui no banheiro das meninas, a mesma coisa. Desfreguei com a vassoura no chão e nos azulejos aqui da parede. É só dentro do box mesmo, né? Com saponáceo cremoso. Deixei de molho e agora é só enxaguar. E é muito ruim lavar o box, tanto do banheiro das meninas como o do meu banheiro. Porque essa duchinha aí, ela não é tão longa, né? O cabo dela. Então, eu não consigo, por exemplo, molhar atrás do vidro, né? No meu box é a mesma coisa. Por isso que eu não perco muito tempo lavando o box, sabe? Tem que ser uma coisa bem prática. Por isso que eu passo pano. E vocês já sabem, né? Como é que é. Vou deixar um link aqui para outro vídeo. O box também, né? O vidro do box também está sujo. Mas eu também só vou passar um paninho com água. Só para ficar mais apresentável, mais bonitinho. E o rejunte está assim escuro, mas é dele mesmo, tá? Está tudo limpinho. Eu só preciso rejuntar novamente. Hoje o almoço foi feito super rápido. Eu queria mostrar para vocês. O peixe que eu fiz na airfryer. Arroz eu já tinha pronto. E os legumes também eu só assei. Então, super rápido. Depois do almoço eu só coloco tudo na lava-louça. E vou descansar. Porque sempre fica alguma coisa para lavar fora da lava-louça. Mas aí eu descanso e faço isso depois. E quando é umas 5 horas da tarde, é que eu vou limpar o chão da sala. Ela, na verdade, agora quem limpa é o meu aspirador. E essa poeira cai dos pés da cadeira. Sempre fica com o cabelo grudado. Então, eu limpei, ó. Aqui vocês podem ver. Tem cabelo. Aí eu tiro. Soco no chão. E depois o aspirador faz o trabalho dele limpando tudo. Casa com muita mulher tem sempre muito cabelo. Então, eu coloquei as cadeiras para cima, né? Para facilitar o trabalho do aspirador. Porque assim ele não fica batendo em nada. Mas depois eu vou falar melhor dele. Vou contar como ele tem trabalhado aqui em casa. Tá? Isso aí é só para mostrar mesmo o dia a dia. Agora vamos pegar aqui o bonitinho para ele começar a trabalhar. Agora a área da mesa de jantar já está limpinha. Já deixei aqui os jogos americanos. Que eu sempre deixo arrumadinho para as próximas refeições. Já está tudo limpinho. Agora eu vou colocar o aspirador na parte da sala de estar, né? Porque ele funciona melhor quando eu divido assim a casa em pequenos cômodos para ele limpar. E tem mais novidade aqui em casa. Nós finalmente trocamos o sofá. Né? Nos desfizemos daquele sofá retrato que não estava confortável para a gente. E estamos bem felizes com a mudança. Eu queria um sofá de pezinho justamente para facilitar também a limpeza. E a gente ganhou muito espaço na sala. Depois eu mostro com mais calma. Tá? Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like. E compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.